Exemplo bom vem de casa. O Tribunal de Contas do Estado disponibiliza na internet todos os seus dados. Na sua página é possível conferir receita, despesas, contratos e dados de todos os servidores. Desde 2012, as prefeituras municipais também são cobradas a manter atualizado o Portal da Transparência. A divulgação de informações de interesse coletivo é avaliada no relatório de análise de contas anuais do gestor, um banco de dados abertos da execução orçamentária e financeira, que atende à legislação e pode ser acessado na página do TCEPB. A avaliação feita pelo Tribunal de Contas é a base do Índice da Transparência Pública, atribuindo um ranking com o desempenho de cada um dos municípios paraibanos. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado? Acesse nossos perfis na internet. No Twitter e no Instagram, nosso perfil é o mesmo. Nós também estamos no Facebook e acompanhe vídeos e transmissões ao vivo pelo nosso canal no YouTube.